Ok pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo, hoje trago-vos aqui mais um vídeozinho na minha nova conta, ou melhor, recuperei a minha conta, a antiga, não é? Zéias, eu voltei, ou melhor, voltei não, ou melhor, sim, voltei outra vez a jogar Rocket League, já não jogava isto há exatamente 3 semanas, Zéias, e eu não ando a jogar a pata de um chabelho, meu, há pouco fiz uma partidinha para testar se estava a jogar bem, não estava a jogar nada, mas voltei ao Rocket League e voltei nesta conta, ok, na conta replay, voltei, não tenho nada neste inventário, não tenho absolutamente nada, mas é só para vos confirmar que voltei, já está lá um golo, um zero, e pessoal, vamos ver se a nossa volta vai ser topzinha, vamos ver se voltámos com tudo no Rocket League, e metazinha para este vídeo, 300 likes, e agora go to platina, o nosso objetivo outra vez é chegar a platina nesta conta, ok, e só vai. Pessoal, se este vídeozinho bater 300 likes até à meia-noite, vou-vos trazer uma live stream de Rocket League este fim de semana, e pessoal, a partir de agora, todas as semanas tenho um vídeo de Rocket League, e vou tentar sempre trazer uma live stream de Rocket League, ok, se eu não vos consigo trazer live stream de Rocket League, mano, é porque não dá mesmo, ok, mas é confirmado um videozinho todas as semanas de Rocket League, por isso sigo a fortalecer este vídeo como se o mundo estivesse a acabar amanhã. E agora siga lá então a ganhar aqui, oh, 7 Toltas, what the fuck, PSN mais esmarado é esta. Mas bora lá, meu, a minha câmera não está lá nada de jeito, depois digam aí as vossas câmeras aí no chat, que eu vou testá-las, ok, as vossas câmeras, a que eu jogar melhor, a que eu achar que é melhor, eu vou usá-la para as live streams e para começar a jogar, e agora só vai mesmo ganhar este gajo com tudo, é a minha volta no Rocket League, eu quero que seja uma volta em grande, Zez. Ah, se eu tivesse boost, mano, eu bati a bola com mais força, e fazia o que queria agora, neste momento. Agora vamos lá, contra-ataquezinho, já vou matar o contra-ataque, já não arca, ai, o quê? Ai Jesus, que eu agora fiz a geneira. Zez, como eu vos disse, já não jogaste a Tote, mas sim, Zez, o replay vai ir, vai jogar mesmo com tudo, e olha, já está, 2-0, ai, não, falhei, mano. E ele antes não falhava isto, mano, mas pronto, tranquilo, mano, tranquilo como uns quilos, é a volta do replay nesta conta, por isso só vai bater então aí os 300 likes e só vai, deixa-me então. Não, batiu, se não batesse, mano. Ora lá, contra-ataque deste gajo, este gajo já estou a ver que o gajo está saindo os contra-ataques, mano. Ok. Mano, eu não vou mesmo, se marcar que eu vou usar porco marquês, Zez, já não jogo esta Tote, por isso vai ter de ser hoje. Vamos embora, olha, uns 0, quer dizer, já estava a mandar um gol para o gajo, foi que deve estar todo mamado, ou eu, todo queimadinho. Ei, falhei, mano, mas o gajo também, ah, está a ver que ia dar-lhe fake. Mano, como é que é possível ter falhado aqui, Zez, vê-se mesmo que já no jogo está Tote, ó. Então nesta conta, Zez, já nem me lembrava desta câmera, mano. Está a ver esquisita agora. Como já me habituei à outra, mano, então não estou a jogar nada. Mas isto é normal acontecer, vamos lá, vamos buscar o boost lá de trás, porque é porque ele agora vai sair no ataque, né. Então não combina muito. Agora eu vou estrobar o ataque, não, vou ficar aqui. Save, bem jogado. Ui, replay para quem não, já não jogava isto à Tote, ele até não se passa a falar mal. Olha, isto aqui é gol meu, isto aqui é gol, filha da ganda curta, não sei se está a frente porquê. Amor, eu não tenho nada neste caso, Zez, mas também não preciso de nada. A skill, não é preciso ter skins para ter skill, e essa é verdade. Aqui não é skins, aqui é mesmo ítems. Deixa-me voltar atrás, mano. Vamos lá, eu só quero hoje ganhar o joguinho. Não quero, não quero mais nada, Zez, basta-me ganhar, já fico muito contente. Ah lá, dei gero, meu parceiro. Para quem já não jogava à Tote, ele até, até está a mostrar assim um bom, um bom, um bom futebol aqui no Rocket League, ah. Mais um golo? Não. Vamos lá, Zez, eu por acaso melhorei numa cena, nos kick-offs, já não jogas à Tote, ele melhorei nos kick-offs. Opas, opas, que parceiro. Espera aí, não vamos marcar, opas. Ah, não queriam no fake, Zez. Vamos marcar com qualidade. Não, olha, soltei, eu soltei sem querer. Aí, é uma alta, foi mesmo sem querer, juro por tu. Que barato, mano. E agora vai marcar golo. E marcou mesmo. Rapaz, mano, até quero repetir o golo, mano. Quero ver o golo. Opa, não foi mal, não foi mal. Se assim, eu adoro isso, andamos lá, dois um, eu quero ganhar, mano. É a minha volta, meu. Recuprei a minha conta, Zez, estava a telegar por todos os lados, para quem não sabia, a minha conta. E ela agora voltou. Anda Camilo. Não, apanho o busto, apanho o busto, bem jogado. Ah, mano, este grego é muito tabucado. Não, 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 não. Ok. Ah, não vamos matar já o jogo, já o jogo, mata já o jogo. Não dá. Preciso de busto. Agora, temos de agora aguentar. Não, não, vai, vai, vai. Bem jogado. Ainda vou marcar mais um golo. Opa, parceiro. Olha, olha agora. Vamos lá, 3-1, mano. O gancho batou em mim ainda, mas está 3-11. Vamos lá, ganhei, mano. Já ganhei, meu parceiro. Já desistiu, parceiro. Recuperei a minha conta e já voltei com tudo, malta. Vamos ver se... Quantas partidas é que já tenho. Mano, já não jogava aqui à top. Olha, mas já tenho 4 partidas. O que quer dizer que já tinha 3 partidas atrás, mano. E o gajo era platina. O gajo era platina. Por isso, ó. Estamos a jogar bem, malta. Atenção. Um replay. Primeiro, já não jogava isto há 3 semanas. Até estou bem, Zez. Mas é isso, malta. Espero que vocês tenham gostado deste videozinho. Voltámos aqui no Rocket League com tudo. Por isso, já deixem o vosso like. Pessoal, estamos quase a atingir a nossa meta dos 18 mil subs. 18 mil, por isso. Siga a partilhar. Um grande obrigado a todos que estão sempre a apoiar. Fiquem bem. Até à próxima. E eu fui! Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.